Música Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 12, quem não tem, corra atrás Galera palmeirense, no começo do programa de hoje Eu quero agradecer a galera que está ajudando o canal Verdão Campeão Nessa fase complicada O primeiro é o amigo Luiz Roberto Chagas Muito obrigado meu amigo palmeirense O segundo é o amigo Júlio Bispo da Silva Muito obrigado meu amigo palmeirense E o terceiro e último é o amigo Jailson Nunes Tagino Muito obrigado, um grande abraço para vocês meus amigos palmeirense Que Deus abençoe cada um de vocês Neste novo dia, neste restinho de ano E um grande ano novo, um grande 2024 Para a vida de vocês e para o nosso grandioso Palmeiras E para toda a galera que ajudou o canal Verdão Campeão E para a galera também que pretende ajudar O Pix está acima Lembrando que qualquer quantia ajuda demais o canal Verdão Campeão Que está passando neste momento complicado Até o dia 19 de fevereiro Não esperava de verdade que iria acontecer isso O canal já tem 4 anos a 5 E nunca aconteceu isso E aconteceu isso logo no final do ano Meus amigos palmeirense Mas vamos falar do nosso grandioso Palmeiras Que é campeão brasileiro Mais uma vez O torcedor palmeirense está feliz da vida E tem que estar feliz mesmo Porque a gente termina mais uma temporada Ganhando mais um grande título Meus amigos palmeirense E com a notícia que o Abel Ferreira fica para a próxima temporada A gente fica mais animado ainda Meus amigos palmeirense Com esperança de novas conquistas Quem sabe mais uma Libertadores da América Quem sabe mais um Campeonato Brasileiro Mais aí uma Copa do Brasil A gente tem que mirar os grandes títulos, né? Que é Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro Meus amigos palmeirense Mas sabemos que no começo da temporada Já vai ter final de Supercopa contra as Tricas E Campeonato Paulista Campeonato Paulista Ganhamos os dois últimos Campeonato Paulista é assim, né? Na primeira fase A gente não dá muita atenção A gente vai torcer e vai apoiar Para ver como é que vai ser o novo time do Palmeiras Mas quando chega na fase de mata-mata Do Campeonato Paulista Aí a gente quer ganhar Quando chega ali A gente quer ganhar Não quer perder para os nossos rivais Meus amigos palmeirense Então vamos aguardar aí a nova temporada Do nosso grandioso Palmeiras Que promete E muitos nomes estão sendo especulados No Palmeiras para a próxima temporada Garantido já É só o Aníbal Moreno Que já assinou o contrato Já foi anunciado E a gente espera que ele possa jogar Muita bola com a camisa do Palmeiras Na próxima temporada Galera palmeirense É oficial O Palmeiras postou nas suas redes sociais Que o contrato do lateral direito Marco Rocha Foi renovado com o Palmeiras Por mais uma temporada O Palmeiras postou o seguinte Aniversário e contrato renovado Marco Rocha Teve seu vínculo estendido Com o maior campeão do Brasil Até o final de 2024 Meus amigos palmeirense Parabéns aí para o Marco Rocha E o Marco Rocha continua no Palmeiras Para a próxima temporada Eu já dei minha opinião aí Sobre o Marco Rocha, né? Mas Abel é que sabe de tudo A diretoria do Abel Que sabe de tudo Então Vamos apoiar Vamos acreditar Que o Marco Rocha vai fazer Uma grande temporada Meus amigos palmeirense Galera palmeirense Está se falando muito De Cauli do Bahia No nosso grandioso Palmeiras O jornalista aí Jorge Nicola Soltou a seguinte informação Que o Palmeiras Está obcecado Na contratação de Cauli O Alviverde Já prepara Uma segunda investida Pelo meia No valor aí De 40 milhões de reais Abel Ferreira Quer muito contar Com o jogador Para a próxima temporada Essa é a notícia Do jornalista Jorge Nicola E que o Abel Ferreira Abel Ferreira não O Bahia Teria recusado A primeira proposta Do Palmeiras Que foi De 24 milhões De reais Meus amigos palmeirense E a Uol Esporte Soltou a notícia Que Cauli E Caio Alexandre Querem jogar No Palmeiras Mas negócios Não são tão fáceis Meus amigos palmeirense Os discursos São os mesmos Depois de brilhar Por times Que brigam Por posições intermediárias Eles entendem Eles entendem Que o próximo passo É tentar se destacar Em uma equipe Que briga por títulos Porém Nenhum dos dois Jogadores Querem ser vistos Como ingratos Pelas suas equipes Meus amigos palmeirense Então Cauli E Caio Alexandre Querem jogar No nosso grandioso Palmeiras Segundo aí A fonte Uol Esporte Meus amigos palmeirense É aquela coisa né Quem não quer jogar No nosso grandioso Palmeiras No time Que não para de ganhar títulos No time aí Que passa ano Passa ano Um time vencedor Um elenco vencedor E que tem sede De ganhar mais Esse é o espírito Que a Bel Ferreira Conseguiu colocar No nosso elenco Meus amigos palmeirense Então Cauli E Caio Alexandre Já aceitam jogar No Palmeiras O problema É a diretoria Dos clubes Cauli é do Bahia E o Caio Alexandre É do Fortaleza Meus amigos palmeirense Vamos aguardar Para as próximas informações Para as próximas notícias Para ver o que vai acontecer Meus amigos palmeirense Agora eu estava vendo A idade desse Cauli Ele parece que ele tem Vinte e sete Ou vinte e oito anos Um jogador aí Já bastante Até uma idade aí Assim quase trinta anos Para quarenta milhões de reais Não sei não Mas quero saber A opinião de vocês Meus amigos palmeirense Então vamos ouvir A voz do torcedor palmeirense Que tem voz e vez Aqui no canal E o primeiro áudio de hoje É o amigo Fábio Mandou o seu áudio Vamos ouvir Quem tem doce tem mais Quem não tem corre atrás Palmeira bicampeão Brasileiro de dois mil e vinte e três É Ideca campeão brasileiro É Ideca campeão Dondeca né De dois mil e vinte e quatro Palmeira Campeão brasileiro Pera treze vezes Se Deus tiver Amém Já comprei meu pôster Do palmeiras bicampeão Brasileiro Aí sim Parabéns Custou onze reais e noventa e nove centavos Para quem for lá na banca de jornal comprar Meu amigo Fábio Um grande abraço para você Muito obrigado por mandar o seu áudio aqui no canal Verdão campeão O Palmeiras não é Deca Deca é esse boné aqui Já é passado Agora é Dondeca campeão São doze taças do campeonato brasileiro Então Deca já é coisa do passado Palmeiras ganha tantos títulos que Até um tempo desse a gente era só campeão da Libertadores Hoje já é tri Já somos tetra da Copa do Brasil Doze taças do campeonato brasileiro Palmeiras não tinha Supercopa e nem Recopa É campeão da Supercopa e campeão também da Recopa O nosso Palmeiras é demais O que o Abel Ferreira vem fazendo no Palmeiras é grandioso E amém meu amigo Fábio Que a gente possa ganhar mais títulos grandes Na próxima temporada Vamos lá para o próximo áudio É o grande amigo aí Gabriel Grande Gabriel Vamos ouvir Muito boa noite Bom dia Jean-Felipe O Palmeiras renovou o contrato Do grande técnico do inferno Do grande técnico psicólogo maior do Brasil Até o fim do ano que vem Isso é sinal que deve ter conversado previamente Com a Lira E a Lira deve ter dito que Varia as contratações de jogadores pontuais definitivos Para que no próximo ano O Palmeiras não sofra toda essa turbulência Mas foi muita luta graças à energia Que foi realmente emanada desse grande psicólogo Que trata a família Como realmente Trata os jogadores Como uma empresa Mas só que é uma empresa familiar E que não tem a menor dúvida Com seus críticos de guerra O técnico do Abel Ferreira Não ser o irmão caçula Mas o irmão caçula Querendo o bem das famílias Toda aquela motivação Sincera dele Aliado a jogadores Por exemplo O grande Webber Também bastante questão Talvez você pode ver todos os pronunciamentos Precisam do jogo O último pronunciamento dele Quando o problema é com o quarto gol Quando o contra-fogo Ele se atira ao solo Tudo isso é precedido De uma grande energia Desprender todos os jogadores Agora É claro que Os jogadores pontuais Eu acredito que Principalmente O técnico do Abel Ferreira Desde que a promessa De contratação Seja concretizada Vai até 2006 Sete anos de vacas gordas Ele entrou em 2020 Portanto Sete anos somados em 2020 Termina em fins do ano Em 2026 Eu tenho certeza Que vai acontecer isso Ele não vai poder aceitar Aceitar convites Nem da Anábia Porque pode os jogadores Não cortizarem Havendo derrotas dos jogadores A culpa vai cair do tempo Porque quem é movido Só pelo dinheiro Tanto faz quem é Ele vai tentando aqui A colar jogadores Que podem concretizar Podem ganhar assim E nunca em Portugal Porque está sendo inveja Só tem inveja dos outros Pode ser derrubado politicamente Ele sabe disso Ele goza dessa energia Eu acho que Com relação As contratações Do Carlos Henrique Eu acho muito difícil Por motivos óbvios Eu acertei o Rogério Ceno Eu acho que vai querer 10 milhões De euros Eu acho que não vai conseguir Mas se conseguir É um bom jogador Eu acho que é muito bom Eu acho o seguinte Murilo não deve ser vendido Desde que não venda Murilo e Pequenez E zera fé na defesa Tudo bem Já não vai acabar Não há problema E agora com relação ao ataque A primeira proposta do Chelsea Ex-Messi Que é o extremo De 40 milhões de dólares É irrecusável Mas eu espero que pelo menos Deixe esse ou ele Que venha jogar esse rapazinho É irrecusável Meu nome é Gabriel Da Barra Funda Do Estado de São Paulo Grande Gabriel Da Barra Funda Do Estado de São Paulo Um grande abraço Para você meu amigo Palmeirense Muito obrigado Por mandar o seu áudio Aqui no canal Verdão Campeão É o nosso Palmeiras É uma grande família É uma grande união A gente fica mais orgulhoso Ainda do que a gente já é Pelo nosso grandioso Palmeiras Mas o que a gente vê O que acontece ali dentro Do Palmeiras A gente fica mais orgulhoso Ainda do que tudo Que está acontecendo Desde 2015 Até hoje Desde a chegada Do Abel Até hoje É grandioso demais É um grande trabalho É um trabalho Espetacular Extraordinário Que todo mundo está fazendo Não é só o Abel É todos os setores Ali dentro do Palmeiras Eles vêm fazendo Um grande trabalho Até o próprio Anderson Barros Que eu critico muito Que por mim Nem estaria mais no Palmeiras Eles entendem que Ele é um grande profissional Que tem que continuar Tem que estar ali Que é um cara fundamental Para ajudar os jogadores Para fazer o Palmeiras campeão Se eles estão falando isso Vamos confiar Está dando certo Apesar que Eu acho que ele é fraco Para contratar jogadores É horrível O Palmeiras merecia Um diretor com mais Experiência Com mais Malandragem Para poder falar Com os jogadores E poder convencer O jogador A vir jogar No Palmeiras E sobre os jogadores Meu amigo Gabriel Eu concordo com você O Murilo E o Piqueires O Gustavo Gomes Já disse que vai ficar Murilo e o Piqueires Tem que continuar São parte fundamental Ali Do setor defensivo Do Palmeiras Então A Leila Pereira Já falou que O plano Não vai mudar É Seguir Com os jogadores Que são fundamentais Nesse titular Que é a base do Palmeiras Que não vai querer Vender nenhum jogador titular Se fizer isso Já vamos começar Um 2024 Muito bem Muito forte Com o pé direito Meus amigos palmeirense E sobre o garoto Estevam Essa proposta aí De 40 milhões De euros Vai ser difícil Segurar o garoto Vai ser difícil Eu acho que vai acontecer A mesma coisa Com o Henrique O moleque vai ser vendido Não vai ser fácil Segurar o garoto O moleque tem 16 anos Ainda tem assim Se for vendido A mesma coisa Como foi com o Henrique Ele vai ficar Só no Palmeiras Até os 18 anos de idade Infelizmente A gente queria Que ele continuasse Arrebentando Jogando com 18 Com 19 Com 20 Quando chegasse Com 20 anos Poderia ser vendido Seria espetacular Mas é muita grana 40 milhões de euros Se realmente chegar Eu acho que o Palmeiras Vai vender Meu amigo Gabriel Mas que daqui pra lá Ele possa jogar Muita bola Agora na próxima temporada Ele vai ter Bastante oportunidade O Abel vai Colocar o garoto Principalmente neste Campeonato Paulista Então que o moleque Possa arrebentar Que o moleque Possa ser aí Uma grande surpresa Mais uma grande joia Arrebentando com a camisa Do Palmeiras Talento ele tem Potencial ele tem E muito Então vamos ver O que é que o garoto Vai aprontar Na próxima temporada Meu amigo palmeirense E meu amigo Gabriel Vamos lá para o próximo E último de hoje A nossa amiga Torcedora Raiz Nossa grande amiga Marinalva Vamos ouvir Jean meu querido amigo Boa noite Ou melhor dizendo Bom dia Jean estou participando Novamente do seu canal Para falar do nosso Querido e amado Palmeiras Palmeiras é só alegria Ainda hoje estou comemorando A vitória e o título Do nosso querido e amado Palmeiras Aí sim Muita alegria mesmo E a alegria maior É saber que o nosso Querido e amado Abel Ferreira Vai ficar no nosso Palmeiras Pois o Abel É tudo de bom Que temos no nosso Palmeiras O Abel é um Maravilhoso O Abel é muito especial O Abel É muito importante Para o Palmeiras Tá Jean Muito Quero mandar uma boa noite Especialmente para você E para sua esposa Com muito carinho Muito obrigado Para meus amigos palmeirense Como o Vandelei Sebastião O Pedro O Antônio Um amigo na Bahia Um em Batabal Dois em São Luís O Alex E outro especial E para uma amiga Maravilhosa também Para o Alexandre O Sandrinho O Antônio José José Luís São muitas pessoas O Marcos O São Marcos Esse São Marcos É muito querido Pois o nome dele É maravilhoso É o nome do meu Goleiro especial E para todos os palmeirenses Para todos os palmeirenses Quero que os palmeirenses Aprendam muito Muito mesmo A respeitar A maneira do Abel Treinar O nosso querido E amado Palmeiras Nunca quero ouvir Um torcedor Pedindo para o Abel Ferreira Sair Então Jean Uma boa noite para você E para todos os meus amigos Fica com Deus Grande abraço Minha amiga Marinalva Você é muito querida Aqui no canal Verdão Campeão E por toda a galera Que acompanha Que assiste aqui O canal Verdão Campeão É isso aí Minha amiga Marinalva Que na próxima temporada Os torcedores possam aí Ter mais paciência Com o Abel Ferreira Que não possa Surgir aí Torcedores pedindo A saída do Abel É inacreditável isso Olha bem A mídia Pegando no pé do Abel Eu quero que continue Por que Minha amiga Marinalva Por que eu quero que continue Por que Toda vez que a mídia Mete o pau no Abel Ele fica com mais vontade Ainda de ganhar E calar Essa mídia imunda brasileira Então que a mídia Continue falando mal dele Metendo o pau Que isso dá combustível Para o nosso Abel Ferreira Querer ganhar mais Meus amigos palmeirense Então vamos curtir Palmeiras campeão brasileiro Só vai ter palmeiras Só lá em janeiro Tem alguns dias aí Então vamos curtir aí Esse final de ano aí Com o Palmeiras campeão brasileiro E os antes Puto da vida Porque não queria Que o Palmeiras fosse campeão Mais uma vez Então galera palmeirense A gente vai ficando por aqui Agradecendo a participação De cada um de vocês E volta a falar A pedir ajuda de vocês Quem puder Qualquer quantia Um real Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dez Quinze, vinte, trinta O que você puder Fique se está aqui acima Ajude o canal Verdão Campeão Por favor Meus amigos palmeirense Um grande abraço Tamo junto Fica com Deus E avante Palestra Tchau 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 Tchau